Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um unboxing, só que dessa vez é um pouco diferente né, porque não é nada relacionado a jogos, seja peça de hardware de PC, seja algum jogo, algum item de console né, até porque o canal é voltado para jogos, só que de vez em quando eu faço alguns vídeos diferentes, faço alguns vídeos de, é, alguns vídeos automotivos, se o pessoal mais antigo sabe aí, tem vídeos de algumas coisas, alguns upgrades que eu fiz no meu carro há muito tempo atrás, e é isso que eu vou fazer mais um upgrade aqui, e há muito tempo que eu estava querendo trocar né, o som dele, a parte de áudio todo assim dele, eu estou querendo dar uma mexida, então eu comecei aqui pela central multimídia, estava pesquisando alguns modelos que tem disponível aí no mercado com a plataforma Android né, tem aquelas, aquelas centrais da Piner, tem, só que não tem, se eu não me engano não tem Android, só tem espelhamento, espelhamento Apple CarPlay e Android Auto né, só que eu queria uma coisa mais barata né, porque isso aqui é, isso aqui eu paguei bem mais barato, e um, um leque de possibilidades assim, de customização bem maior, que no caso a plataforma Android, é, possibilita né, então você pode utilizar lausias diferentes, coisa que, e por isso mesmo eu estou fazendo esse vídeo de unboxing aqui, depois eu vou fazer um vídeo, talvez de instalação, porque vocês vão ver, é tanta coisa que tem aqui de acessório nessa multimídia, que eu fiquei impressionado, até falei pro cara, e isso daí é tudo dessa, só dessa central multimídia, tudo isso, só de câmera tem duas, tem uma câmera traseira, uma câmera frontal, que no caso, nem sei se eu vou instalar no meu carro a frontal, porque é um hatchzinho, um carro hatch, um, pra quem não sabe eu tenho um parzinhozinho da, da Fiat, então o que acontece, eu acho que é mais que é carro grande, alto né, que a pessoa instala a câmera frontal, mas então, aí eu vou fazer, é, depois, futuros vídeos, é, trocando a lausia, porque até então, é, é, é um, tá um pouco escasso vídeo português aqui no Brasil, de, pessoal personalizando, mostrando as lausias diferente, fazendo customizações nas centrais multimídia, né, então, eu estava procurando, faz um tempo já que eu estava à procura de uma central multimídia boa, é, o preço que eu paguei nessa aqui é um pouco mais caro, se comparado, por exemplo, com produtos que tem no Alenxpress, no, na Gearbest, essas, é, é, produtos vindo de fora, né, só que eu não quis arriscar, por quê? É, primeiro que, eu, sei lá, correria o risco de ser taxado, se desse algum problema, a garantia seria, eu acho que seria difícil pra acionar, coisa do tipo, e aí eu resolvi comprar por aqui mesmo, e aí, pesquisando, 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 entre as marcas mais famosas, assim, que da, que tem mais saída no mercado, que o pessoal fala mais, é, eu fiquei entre a Icon, que é essa daqui, e a Winca, que também, pelo que eu pesquisei, parece que, não sei se ainda é, mas até um tempo, era, era o mesmo fabricante, eu acho que era, Rodinave, alguma coisa assim, e aí eu resolvi comprar essa, e hoje, enfim, que eu comprei, é uma centralzinha que, a única coisa que ela não tem aqui, é o driver, leitor de DVD, e é uma coisa que eu dispenso, então, eu li o útil a agradar, porque hoje em dia, DVD, leitor assim, eu dispenso totalmente, então, foi bom, porque, eu economizei, ela era um pouco mais barata, que a, a, o outro modelo que tem o, o leitor de DVD, USB, e, também não queria, né, porque, o aparelho fica, esquenta menos, fica mais leve, não é tão pesado, e tem várias conexões, tem conexões USB, ela tem memória interna dela, que dá pra guardar alguma coisa, tem, leitor de cartão SD, vocês vão ver, a central é, é completíssima, eu só espero, eu procurei até na internet, não tem muito vídeo de, muito relato, assim, de, de pessoas reclamando, que, que essa marca, que dá problema, tal, é, 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 pelo que eu vi lá, é, de central multimídia Android, é, 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 mais famosa, né, ao lado da Unica, então, vamos lá, vamos, vamos fazer um box aqui, mas antes, ó, vou, vou fazer um box da moldura, né, pra quem tem, é, carros, da, da, da linha Fiat, com esse painel aqui, ó, tanto, 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 esse painel aqui, tá vendo, o, o meu som que tá lá, é exatamente esse, inclusive, eu vou vender, né, um connect, zerado, tá, o som, zerado, zerado, eu vou retirar ele, vou colocar a venda no, ou no LX, ou no Mercado Livre, e aí, quem tem carros da Fiat, dessa linha aqui, que tem esse painel, ideia, ideia, estrada também, siena, palho, tem que comprar essa moldura aqui, que é a moldura pra centrais multimídia universal, né, deixa eu afastar aqui um pouco, vou fazer um, tirar aqui rapidinho pra vocês verem, só que eu já, já fiquei meio que na dúvida, porque, ela aqui tá escrito ideia, o cara falou que serve, né, tá, porque eu falei, ó, meu carro é um palho, aí, beleza, eu não ia me atender a uma coisa, mas pode ser que sirva, né, eu não, eu não encaixei lá, certinho, pra ver, então, tá aqui, ó, tem essa, essa caixinha aqui, não sei pra que que serve, ó, sinceramente, não sei pra que que serve essa caixinha, tá vendo, uma caixinha, beleza, tem, Ah, tá até lacrado, ó, mas eu, eu vou abrir, vou abrir pra, pra ficar mais detalhado, inclusive, pessoal, vocês me desculpem, mas, é, não tem, como não tem vídeo de unboxing dessa central multimídia, não tem muito, assim, mostrando, no, no detalhe, o que que vem, né, de, de acessório na, na central, então, o vídeo vai se estender um pouco mais, viu, vai, eu acho que vai demorar um pouco mais, porque eu vou no detalhe, assim, dentro do que eu, dentro do que eu conheço ali, do que eu, do que eu, que eu vou saber passar pra vocês, ó, tem essas duas chapas de, é plástico, tá vendo, plástico muito mal acabado, por sinal, mas isso aqui é coisa que vai dentro, né, vai expandir, ó, LD, eu acho, lado direito, né, lado esquerdo, beleza, tem esses parafusos aqui, é, vamos ver, aí, depois, tem aqui uma, tem uma moldurinha aqui, tá vendo, é dessa marca aqui, ó, é, é, é nacional, né, fabricação nacional, eu acho, é isso mesmo, tô fazendo, tô fazendo uma, merchandising aqui, não tô ganhando nada, nem, nem sabia que existia essa marca, aqui, ó, tem, ó, que legal, tem uma moldura dentro da outra, aqui, sei lá, como é que funciona, só na hora eu vou ver, eu, eu vou tentar instalar, eu mesmo, só que é tanta coisa que eu tô com medo, eu tô até com medo, é, o mais importante é que o, aqui, ó, a, a moldura, o mais importante, que nem eu tava falando da instalação, é que é, o chicote ali, tem o, ela tem duas opções, tem uma opção 16 dias, que é a que serve pro meu carro, então não vai precisar cortar nada, utiliza-se o chicote original, que é plug play, né, só que o resto dos acessórios, cara, o que, o que tem de acessório ali, pra instalar tudo, e o que que eu tô com medo, que não, poderá ser que não sirva lá no meu carro, é que eu achei isso aqui muito fino, muito estreito, pelo que eu, pelo que eu olhei lá no som original que tá lá, ele vem mais ou menos até aqui, assim, ó, eu não sei se vai servir, não sei se, se é de ideia, como é que é, mas a moldura é isso aqui, ó, tá vendo, tá por volta aí no Mercado Livre, na, lá mesmo onde eu comprei, lá no centro de São Paulo, tá por volta de uns 70 reais, teve um cara querendo me passar por 120, eu falei, tá maluco, tá, você é doida, engraçado que veio sujo aqui, ó, pessoal, ó, se liga no negócio, a moldura, ó, ó, deixa eu ver se vai focar, sujão, ó, é poeira, caramba, ah, mas esse aqui é o de menos, né, aí o cara me, me incluiu no preço lá, é, diminuiu um pouco o valor, mas beleza, vamos deixar isso aqui de lado, vamos pro que interessa, que é a central, a central multimídia, cara, essa central aqui, é, é assim, é só não dar, não dá problema, porque, não dando problema, é uma central multimídia muito top, muito top mesmo, e eu procurei uma central multimídia e comprei, é, rodando uma plataforma Android, justamente por isso, é, as possibilidades aqui são enormes, de customização, você coloca aquele, como que é aquele negócio que rastreia lá, é, faz o diagnóstico das funções do carro, o que ele tá com problema, é o OBD, eu acho que é alguma coisa de OBD, então você compra aquele aparelhinho lá, o OBD, que é baratinho, uns 40 e 50 reais, encaixa lá naquela entradinha, aí conecta aqui, faz a comunicação com a central multimídia via Bluetooth, pronto, aí ele fica como um computador de borda aqui, entregando todas as funções, extensão de bateria, negócio de óleo, se tem alguma avaria, nossa, é, incrível, cara, incrível, então hoje, tipo, você não precisa, sei lá, você tem seu carrinho lá, igual eu, tem um hatchzinho, um palio, faz tempo que tá comigo, não posso ficar trocando de carro, tem outra prioridade, que no caso é um imóvel, então não posso ficar trocando de carro, já tá pago, não fico pagando parcela alta, mas, aí quero, sei lá, utilizar um pouco mais de tecnologia, colocar uma central, aí, só comprar, cara, não preciso trocar de carro, hoje em dia, né, antigamente, pessoal, falar, mas carro com câmera de ré, não sei o que, e tal, você compra, as centrais que estão vindo hoje, universal, todas completas, ó, aqui, ele abriu uma lá, pra mim, ver, e aqui, onde tá, olha o tamanho da cara, que você não tem noção, até do peso aqui, mas, do tanto de acessório, de cabo que tem aqui, realmente, fiquei impressionado, o legal, essa central, que ela aguenta duas telas simultâneas, independente, então dá pra você colocar ela, instalar ela, e depois, colocar um, colocar, como se diz, aquelas telas de, de cabeceira, no banco de trás, aí, tipo, seu filho tá assistindo desenho, você pode tá utilizando o Waze lá, então é legal esse, deixa eu ver aqui, passar um pouco de informação pra você, aqui, a respeito do modelo, ó, o modelo é esse aqui, ó, AK9-060-60S, tem tudo isso aqui, de, de funções, menos uma, uma aqui que eu já vi, que pelo jeito, não tem na minha, é pelo jeito não, não tem, né, aí eu até perguntei pro, pro cara lá, questionei, mas ele falou que, eles usam, é tipo uma caixa só pra, pros modelos de, da, X-Droid, X-Droid, como queira aqui, Android 8.0, isso é muito importante, um Android muito recente, isso aqui, como é tipo um tablet, rodando o Android, você também consegue atualizar, você consegue colocar o Android 9, aqui, o que você quiser, e aí, eu vou tentar fazer, eu conseguindo atualizar, eu faço até vídeo aí, se vocês, vocês pedirem aí, deixarem um, um feedback positivo aí, nos comentários, aqui ó, tela, LCD em HD, essa é uma tela de 7 polegadas, né, tá bom pra caramba, só que ela roda até conteúdos em, se eu não me engano, em 4K, mas lógico, vai tipo, ela vai ler, mas vai ficar na resolução HD, ela tem TV digital, é, Full HD, tá vendo aqui, ó, Full HD, e ela, quando não tem, não tem um sinal digital, ela, aí entra no analógico automaticamente, ou seja, você fica, não fica sem TV, tá vendo, duas entradas USB, né, tem isso aqui, é o que, 3-band, equalizador, é um negócio de equalizador, a função que não tem, no caso, na minha aqui, no modelo que eu comprei, é o DVD, né, que não tem, MP3, MP4, câmera frontal, tem, que é o que eu falei, câmera de ré, Bluetooth, microfone Bluetooth, DSP surround, saída subwoof, RDS, a tela dela é capacitiva, multi-touch, muito boa a tela, gostei, eu vou até colocar uma película nela, né, vou tirar o que vem nela, e vou colocar uma película, é, é legal, eu tenho, eu tenho bastante cuidado, o cara até ficou, o vendedor até, os caras até se impressionam comigo, com o cuidado que eu tenho, sabe, porque eu falei pro cara, ó, você tem uma película aí, que dá pra colocar, o cara, não, porra, você é bem cuidadoso, eu falei, sou, cara, sou bem cuidadoso, porque é uma coisa que, tipo assim, eu guardo caixa, eu guardo tudo, porque quando eu for revender, a pessoa que for comprar, tenha certeza que eu fui zeloso com o produto, entendeu, tá aqui, a caixa, vamos ver o que interessa, vamos tirar, a central, deixa eu ver aqui, vocês me desculpem, se não ficar bem enquadrado, é porque eu tô, o celular tá no tripé aqui, eu tô olhando até, pelo celular, tá vendo, ela é, 100% touch, né, tá vendo, ela tem entrada, micro SD aqui, acho que é um cartão aqui, que tem de GPS, ela tem um GPS, nativo, ou seja, você não precisa, fornecer a internet do seu celular, você não precisa gastar o seu, no caso, seu plano de dados, porque ela tem um GPS nativo, mas se você quiser usar o Waze, tem Waze aqui também, você pode espelhar o seu celular, aqui tem um controle de volume, tem os botões aqui de estilo Android, aqui tem um modelo, tal, aqui atrás as conexões, que são várias, várias e várias conexões, cada divisória dessa aqui, é um conector, aí tem microfone, tem rádio, essa capinha vermelha, sumiu desse aqui, tá vendo, tem GPS, Wi-Fi, aqui tem um conector, levinha, levinha, pessoal, por quê? Porque ela justamente, ela não tem o, ela não tem o leitor de DVD, né, e é como eu falei, totalmente dispensável para mim, totalmente dispensável, você coloca um pendrive aqui, não sei se ela lê, não sei se ela lê pendrive de, eu acho que é até 64GB, se eu não estou enganado, então, é muita coisa, é muita coisa mesmo, você vai colocar ali, mas tanto vídeo, tanta música, e quando você enjoar, você vai fazer o quê? Troca, coloca outro pendrive, coloca dois pendrive, coloca um cartão SD, entendeu? Pessoal, olha o tanto de acessório, é muito acessório, olha isso, vai ter coisa aqui, que eu não vou saber, não vou saber do que se trata, sinceramente, eu sei que esse módulo aqui, ó, é o módulo da TV, porque tem até aqui, vou até abrir aqui, então, o vídeo vai demorar um pouco, porque eu vou abrir tudo aqui, vou mostrar para vocês, o que der para abrir aqui, eu mostro, ó, tem uma anteninha, antena do, é a antena da TV, né, obviamente, né, que está no kitzinho aqui, né, no kit da TV, tem esse cabo, que eu acho que é o de conexão entre o aparelho, a central e o módulozinho, né, é como se fosse um módulo, ó, tem um manualzinho aqui, ó, especificamente para o módulo, esse aqui, eu acho que está em inglês, ó, módulo e box, está vendo, a gente conecta aquele cabo aqui, tal, a antena aqui, o duro, pessoal, é, só que eu vou fazer isso aqui com calma, não sei se eu faço um vídeo, porque aí fica um vídeo muito longo, porque eu vou fazendo a calma, procurar instalar direitinho, eu não gosto de passar para os outros instalar, só vou pedir, em último caso, por quê? Porque o pessoal é, na correria, é o que eu sempre falo, é relaxar, o pessoal coloca de qualquer jeito, não coisa os fios direitinho, sabe, então, eu vou fazer o negócio do meu jeito, bem, um negócio caprichado mesmo, aqui eu acho que é o microfone, para comando de voz, alguma coisa do tipo, até porque não está escrito nada aqui, está vendo, que é dupla face, arrumar lugar para colocar tudo isso, aqui galera, é uma câmera, uma das câmeras, né, então, quem tiver interesse nessa central aqui, fiquem espertos, porque tem, se eu não me engano, o modelo 8.0, que não é Android, ou é 8.8, não, é 8.8, me desculpem, retificando, é 8.8, e a diferença dela, para essa que eu comprei, que é a X-Droid, X-Droid, sei lá como fala, é que essa que eu, essa que eu comprei, tem a câmera frontal, né, e a 8.8, parece que não tem, e as câmeras vinhas aqui, parece que elas são diferentes, é própria do kit, da central, tá vendo, da Icon, ó, essa aqui, não sei se é a traseira, se vocês perceberem bem, há diferenças aqui, ela é bem semelhante aqui, no corpo dela aqui, o jeito, o design, ó, o pluguezinho, que engraçada, camerazinha, tá, vou até colocar aqui, pessoal, porque, é muita coisa, depois, sei lá, é diferente uma da outra, aí depois eu misturo, aqui, ó, aqui é o conector, que é o fêmea, né, o conector fêmea, é onde, encaixa lá o plug, e aqui, eu acho que liga na, liga na central, né, é isso mesmo, cabo grande até, né, como eu falei, como meu carro é um hatchzinho, então, acho que vai, acho que dá e sobra os fios aqui, né, aí eu não sei se essa é a frontal, se é a traseira, se é da frente, aí tem a outra, essa aqui já tem um conectorzinho azul, é diferente, eu acho que depois tem no manual, né, não sei, acabei que nem vendo, ó, essa câmera aqui, ela, o corpo dela, assim, ó, é bem parecido, parecida com a outra, só que, ó, a lente, a lente, no caso aqui, é um pouco diferente, ó, ó, o conectorzinho, esse aqui dá até pra ver melhor, vamos ver se vai focar, focou, é que a câmera desse celular aqui é muito boa, aí ajuda bastante, ó, legal, beleza, 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 aqui o cabeamento, igual ao outro, né, lê certinho, vocês me desculpem aí, pessoal, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas é, tipo assim, quem tem interesse, vai se interessar em ficar até o final, e saber realmente o que vem no kit, né, no caso, eu acho que no meu aqui, não ficou faltando nada, o vendedor me passou tudo certinho, porque eu sou meio desconfiado com isso também, depois eu vou até olhar na internet, tudo, aí tem, tem esse cabeamento aqui, esse aqui, ah, esse aqui é o, esse aqui são as conexões, né, eu acho que depois conecta as câmeras aqui, e tal, ó, tem uma, uma entrada USB aqui, ó, ela tem uma tampinha, ó, o negócio é bem, é bem caprichado, é bem caprichado mesmo, ó, tem uma tampinha na USB, e tal, tudo um plastiquinho, bem, sabe, bem embaladinho, legal, cara, eu curti mesmo, eu espero que, que ela tenha qualidade, assim, tipo de não, não quebrar, ter durabilidade, e tudo, porque realmente, eu fiquei surpreso, até pelo preço que, que eu paguei, aqui é o conector, né, 16 vias, né, eu acho que é esse mesmo, eu sou leigo, cara, com relação a, ação automotiva, parte elétrica, essas coisas, mas, eu vou me aventurar, vamos ver o que que dá, tá aqui, ó, é, não vai precisar fazer corte em um, pelo que o cara falou, e meu conector lá, eu acho que é isso aqui mesmo, aí, aqui é o que conecta na central, mostrar pra vocês direitinho, aí, acho que deu, não precisa tirar do plástico, né, pessoal, ó, tem as etiquetinhas, nos fios, do chicote, nesses aqui também, tem, ó, não sei se vocês perceberam aí, ó, tem as etiquetas, GND, BEC, 12 volts, mais 12, caramba, negócio, aí tem um cabo USB, separado, eu nem sei se eu vou conectar, os dois cabos USB, só um, já tem a, entrada pra, micro SD, ali, cartão de memória, esse aqui, eu sei porque tá escrito aqui, ó, senão, não iria saber, anteninha Wi-Fi, tá vendo, deixa eu deixar aqui no meio, ó, tá vendo, dupla face também, anteninha GPS, também fiquei sabendo por aqui, GPS GLONASS, antena, tem a frequência, voltagem, tá vendo aqui, é um módulozinho, interessante, outra coisa, que vou ter que arrumar um lugar, pra encaixar isso aqui, pra colar, no caso, esse chicote aqui, se eu não me engano, é o que o cara falou, que eu não vou precisar utilizar, que é pra modelos de carro Nissan, né, eu acho que é isso mesmo, pior que não tem nada, assim, específico, no, ó, tem até aterramento aqui, parece, depois tem que ver com calma, tem esse fio aqui, que é pra conectar, os controles de som, no volante, é uma coisa que eu quero fazer também, conectar os controles do, do, o som no volante, então, esse aqui, eu não vou utilizar de imediato, e, enfim, o controle, e o manual, e o interessante, que o manual, é português, ó, o controle, que interessante, deixa eu abrir aqui, pra vocês verem o manual, o manualzinho, capa dura, assim, o material, ó, parece até um, legal, interessante, ó, vamos ver se tá em português mesmo, tá, ó, ligado, ligado dispositivo, apagar, adicionar íncones, cara, interessantíssimo, fiquei surpreso, até, até com a qualidade do manual, aqui, ó, problemas, razão, medida, que deve ser feito, tá vendo, ó, ó, interessantíssimo, olha, é, eu não vi, relatos, pesquisei, sim, a respeito da marca, na internet, não vi, muita gente, lógico que não é 100%, nenhuma marca é 100%, se você procurar bem lá, você vai encontrar, reclamação, de algum, de alguém que, sei lá, num azar, comprou o aparelho, o aparelho deu defeito, não sei, pode ser, relaxo da pessoa, mau uso, instalou errado, alguma coisa do tipo, aí a pessoa vai lá, às vezes, de maindo e falar, não funcionou, o produto é uma bosta, é uma porcaria, não é, então, quando a pessoa for comprar, a pessoa tem que ver bem, né, os prós e os contras, né, ver que, ver os, a dica do pessoal, realmente, pesquisar, não fazer uma pesquisa, básica e rápida, não, pesquisar bastante, igual eu, fazia muito tempo, muito tempo mesmo, que eu tava, pesquisando a respeito, central multimídia, eu cheguei nessa aqui, vamos ver se eu não vou, é, me arrepender, né, nossa, aqui, até esqueci de colocar de volta, o, o kitzinho da, da central, da, da TV, que depois, quando eu for instalar, pelo menos, tá tudo certinho aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é isso pessoal, eu vou, não vou, vou pegar e vou guardar, vou guardar aqui, depois, vou deixar aqui, tem uma moutoeira de cabo, meu Deus do céu, vou deixar aqui, só, deixa eu só ver como que, só, tem uma, pra quem tem, modelo da linha Fiat, tá pretendendo comprar, vamos só ver, tem uma breve, de como que fica, deixa eu ver aqui, ela vai ficar mais ou menos assim, ó pessoal, só que aí vai uma moldurinha, porque ela tem uma, ela tem uma folgazinha, tá vendo, aí tem que utilizar, uma dessas duas molduras aqui, pra dar um encaixe perfeito, nossa, tá caindo até para a flor, tem duas, não sei se utiliza as duas, se utiliza só uma, galera, é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, ficou, olha, 26 minutos de vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um feedback, aí se vocês querem que, eu faça vídeo com ela instalada, as funções, a customização, que eu vou fazer bastante, vou mudar bastante, vou estar mudando bastante ela, atualizando, talvez até atualize com o Android 9, vai funcionar de boa, porque isso aqui, se você entrar, é igual a um tablet, se você entrar nas configurações mesmo, dela lá, quem tem uma, ou qualquer outra central, que tem, é, a plataforma Android rodando, vai ver que, vai ver que ela, que tá lá, tipo assim, configurações do tablet, algumas coisas assim, só que tem umas mais completas, que tem várias, igual a essa daqui, tem várias funções automotivas, de equalizador gráfico, um monte de coisa, controle de som no volante, um monte de coisa, você consegue trocar tudo, deixa eu até ver se eu esqueci de falar para vocês, alguma coisa a respeito de aplicativos, eu acho que não, os aplicativos depois, quando eu instalar ela, eu faço um outro vídeo, mostrando para vocês, que tem de aplicativo nativo, que eu, o que eu vou baixar, que eu vou instalar lá, beleza? E é, é isso pessoal, ah, eu acho que eu falei, a respeito do hardware dela, esqueci, ó, da parte mais importante, então para fechar aqui, ó, ela tem um processador, é, de oito núcleos, dois gigas de memória RAM, ou seja, aqui um processador muito bom, vai trabalhar com folga, dois gigas de RAM, é bom para uma central multimídia, que você não vai ficar, igual um celular, abrindo um monte de coisa, ao mesmo tempo, ele tem a memória flash aqui, que é a memória interna, de dezesseis gigas, e é isso, é, é boa, a configuração dela, é muito boa mesmo, para uma central multimídia, né? Muito boa, em pensar que tem muito celular, hoje em dia ainda, lançamento, que vem com dois gigas de RAM, com Android, ou é, de oito núcleos, né? Ou octa-core, então, para uma central multimídia, onde você vai colocar, ou um Easy rodando, ou um YouTube, ou qualquer outra coisa, cara, tá bom demais, bom demais mesmo, e é isso, espero que vocês tenham curtido, valeu mais uma vez, deixem um feedback, compartilhem o vídeo, deixem um like, e um abraço a todos, até o próximo vídeo, hein? e aí, e aí, e aí,